Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um da série de vídeos sobre cabelos masculinos. E aí, se você não tá sabendo, tá rolando essa série de vídeos aqui e eu tô falando tudo sobre cabelos masculinos, beleza? Esse é o terceiro vídeo, mas fica tranquilo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist com todos eles. E aí, é só você clicar lá que você vai ficar por dentro de tudo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre tendências de cortes e de penteados pra quem tem cabelos compridos ou pra quem quer deixar o cabelo ficar comprido. E aí, se você ainda não tem o cabelo comprido, mas tá afim de deixar ele crescer, fica esperto que nesse vídeo eu vou falar sobre isso também. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo que isso me ajuda demais, beleza? Então vamos lá. O primeiro estilo que eu quero falar aqui é sobre o coque samurai, que o coque samurai, cara, ele foi febre por um bom tempo, por um bom tempo, não, acho que uns dois anos aí. Cara, só sabia ver o povo aí querendo ter o coque samurai, a galera deixando o cabelo crescer pra fazer o coque aqui. Aí ficava aquele coquezinho pequenininho, eu tive essa fase, vou deixar uma foto aqui do lado. Também tentei e tal, mas acabou que eu não resisti, não deixei o cabelo crescer. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, que o coque ele subiu, então não é mais aquele coque samurai, agora é aquele coque no topo do cabelo. E aí, cara, esse coque ele já foi tendência uns anos atrás e tal, mas agora em 2019 pode apostar com força. Se você tem o cabelo comprido, não precisa ter medo, não precisa ficar, sei lá, meio sem jeito, joga esse cabelo pro alto aí, bota esse coque que vai ficar muito irado. E aí é o seguinte, não fica, tipo, tentando fazer o coque em casa e aí o coque fica pequeno, fica aquele coque esquisito. E aí você olha essas fotos e fala, cara, meu cabelo tem alguma coisa de errado e tal. Galera, existem produtos pra dar volume no cabelo, então pode ser que alguma dessas fotos de referência, tanto que eu tô passando aqui, quanto que você busca aí na internet, vê aquele coque grandão, maneiro, ou sabe, não fica aquela coisa mirradinha. E aí você fica, pô, meu cabelo não fica assim, é o estilo do cabelo, não. Existem produtos pra isso, beleza? Produtos pra deixar o cabelo com mais volume. E o lado positivo desse estilo aí de colocar o cabelo pra cima, com coque, é que, cara, ele é muito democrático. E aí você pode ter o cabelo liso, pode ter o cabelo enrolado, pode ter o cabelo afro, crespo. Galera, ele vai ficar bem com qualquer estilo de cabelo, ele é muito democrático. Só fica esperto na questão do volume aí pra você não ficar se frustrando, achando que o seu cabelo não tá legal e tal. Não, existem produtos pra isso, beleza? E o outro estilo é deixar as laterais mais baixas e deixar só o volume aí na parte de cima. Inclusive, esse é o estilo do cabelo do Maluma. Eu vou deixar até uma foto deles aqui pra vocês darem uma olhada. E aí, esse estilo aí, ele serve tanto pra quem já tem o cabelo comprido, quanto pra quem tá querendo deixar o cabelo crescer. E aí, esse aí é uma boa opção, sabe? Que aí você não vai ficando com aquele capacetão enquanto o cabelo tá crescendo, porque não tem como. Enquanto o cabelo não ganha peso, dependendo, né, do estilo do seu cabelo, se ele... Alguns são assim, enquanto não ganha peso, ele não dá aquela sentada e tal, não fica com caimento legal. E aí vai ficando meio capacetão. Então, essa é uma boa dica, colocar, usar esse corte, que são com as laterais mais curtas e o volume só em cima. Inclusive, esse também é o corte no estilo mais curto do Zen. Ele também usa, assim, as laterais mais baixas e aí o volume maior em cima. E aí, o bom, gente, que esse estilo você pode pentear de várias formas. Esse é o corte. O corte é volume em cima, né? Volume não, né? Mais comprido em cima e a lateral mais baixa. E aí, essa lateral pode ser por inteira, pode ser um fade e tal. E aí, vai ser só no processo. Quando a parte de cima já estiver maior, com comprimento legal, você deixa a lateral crescer, que vai dar tudo certo. E o lance é o seguinte, você pode pentear ele tanto pra trás, você pode pentear ele também pro lado e pra frente, ou você pode pentear ele todo pro ladão, entendeu? Cara, todas essas formas ficam bem legais. Eu tô até querendo deixar esse corte. Na verdade, o meu cabelo já tá com comprimento maior em cima. A lateral dele é mais baixa. E aí, eu tô pensando em botar um pouco mais baixo e deixar mais ele ficar compridão. Eu já tive o cabelo um pouco maior. Se eu achar a foto, ela vai estar aparecendo aí na tela. E aí, eu queria deixar o cabelo crescer de novo, mas desisti no meio do caminho, porque tava no meio do verão, mó calorzão. Mas agora não tem desculpa, né? A gente tá aí no inverno e eu vou tentar deixar esse cabelo crescer. Mas aí, na hora de deixar o cabelo crescer, a gente tem que avaliar algumas coisas. E são três pontos aqui que a gente tem que avaliar. O primeiro ponto é o seguinte, é a qualidade do seu cabelo. Cara, tem que dar uma avaliada ali pra ver como que o seu cabelo tá. Dá pra você deixar crescer do jeito que ele tá? Ou é melhor você, sei lá, de repente você pintou o cabelo, ele tá bem, sabe, bem danificado. Então, não vale a pena. É melhor você cortar e deixar crescer do que ir levando. Porque, assim, foi o que eu falei. Enquanto ele não ganha peso, pra ele assentar ali, ele vai ficando estranho. E aí, se o comprimento, o pouco que você tem, tá muito danificado, você tem que dar uma avaliada ali. Se vale a pena você cortar isso aí e começar tudo do zero. Do zero que eu digo é sem a parte danificada. Ou você continuar de onde tá. Então, primeiro passo, avalia como tá o seu cabelo hoje. Segundo ponto é o seguinte, é você encontrar um bom profissional pra te acompanhar nesse processo. Porque, cara, é doloroso. É um processo, não é muito fácil, dependendo de como seja o seu cabelo. Não é fácil deixar o cabelo crescer, tem as fases que ficam esquisitas e tal. Então, a melhor coisa é você ter um bom profissional aí te acompanhando. Pra te ajudando ali, tipo assim, pô, não, vamos fazer esse corte aqui que vai ficar melhor. Pô, vamos dar uma hidratada. Seu cabelo tá precisando disso, daquilo. Então, isso é primordial. É assim, eu coloquei como segundo ponto, mas ele é quase o primeiro. Porque você precisa avaliar o seu cabelo. E aí, se você tem um bom profissional, o cara já vai te ajudar. Assim, eu tô querendo deixar o cabelo crescer, mas uma das minhas dúvidas é essa. Eu ainda não consegui encontrar, eu me mudei. Eu morava lá na região dos lagos, né? Pra quem me acompanha aqui sabe. Desde que eu cheguei aqui no Rio, já tem um ano e pouco, eu ainda não consegui encontrar um bom profissional por aqui. E aí, eu fico meio na dúvida de entrar nessa, sabe? De deixar o cabelo crescer. Mas, enfim, vamos lá. Isso é um papo pra outro vídeo. Terceiro passo é você entender e ter a consciência de que o cabelo comprido, ele dá mais trabalho ali na hora de cuidar. E aí, você tem que ter uma higiene melhor em casa. Porque, senão, não adianta. O seu cabelo vai ficar ruim, vai ficar esquisito. Porque, conforme ele vai crescendo, você tem que ir tratando os fios. Porque é o seguinte, a oleosidade do nosso cabelo, ela vem do couro cabeludo. E aí, conforme o fio vai ficando mais comprido, a ponta do cabelo, ela fica mais distante do couro cabeludo. Com isso, ela recebe menos oleosidade. E aí, o que acontece? Ela acaba ficando ressecada. E a ponta do cabelo ressecada, meu amigo, ela é capaz de destruir completamente ali o seu cabelo, a sua imagem. E aí, de repente, não é o cabelo todo que tá ruim. É só a ponta. E aí, você vai ali, corta as pontas e o cabelo já toma um outro ar, sabe? Já fica uma cara bem melhor. Só que, no caso, a gente tá querendo deixar o cabelo crescer. E aí, se a gente fica cortando a ponta, né? A gente vai... não vai conseguir deixar o cabelo crescer. Porque, por mês, são centímetros que o cabelo cresce. Claro que isso tem uma questão, né? Genética, pessoal. Mas, enfim. São centímetros que o cabelo cresce por mês. E aí, se todo mês você não cuidou da tua ponta, ela ficou toda destruída, você tem que cortar a ponta pra... Pra... pro cabelo ficar legal, porque ele não tá bonito, não tá com caimento maneiro, não vai funcionar. Ah, você vai demorar muito tempo pra deixar o seu cabelo crescer, ou você nem vai conseguir. Então, você precisa entender que, conforme você vai deixar o seu cabelo crescer, você precisa cuidar, ter uma higiene melhor com o seu cabelo. E uma das coisas que ajudam a você ter uma boa... A ponta ali do seu cabelo não ficar ressecada, é você usar a máscara. Máscara pro cabelo. Já pode ter escutado, sei lá, várias mulheres falando sobre isso, máscara do cabelo e tal. Porque é mais comum as mulheres terem o cabelo comprido do que homem. Então, por isso que elas falam mais desse assunto. Mas isso não quer dizer que esse é um produto único e exclusivamente pras mulheres. Nada disso. E aí, vamos lá. Se você não tá entendendo o que é máscara, nada mais é do que isso aqui... É... vamos dizer... é o creme, sabe? Ah, vou usar um creme. É isso. Máscara, creme... Basicamente, vamos lá, popularmente, pra você entender a mesma coisa. E aí, cara, um dos pontos pra você saber se... Hum... Isso aqui tem um cheiro bom aberto. Pra você saber se uma máscara, ela é boa, você tem que pegar, você abre e você vira. Se não cair nada, ok, ela tá boa. Mas se for aquela máscara que vai escorrendo, vai caindo tudo, você fica meio esperto ali que pode ser que essa máscara não vai ser muito boa. Claro que existem outras coisas, né? Várias outras coisas que vão qualificar uma máscara boa ou não. É... eu tô usando essa daqui, que ela é a da... uma máscara de tratamento reconstrutor da Mais Fios e... da Mais Fios, né? Ela é da linha Mais Fios, mas ela é da marca Baltiou. Eu vou falar mais sobre essa máscara aqui no vídeo de três passos pra você cuidar do cabelo em casa. Se você ainda não... Dependendo de quando você tá assistindo esse vídeo, eu ainda não postei ele, mas se você tiver assistindo e já tiver postado, ele vai tá aqui na descrição do vídeo. Lá eu te explico como você usar essa máscara em casa. E aí, claro, galera, que você tem que ter também um shampoo de qualidade. Inclusive, essa linha aqui, Mais Fios, ela tem o shampoo, que é esse daqui. É... e aí é isso. É importante você investir num produto de tratamento pro seu cabelo, senão, cara, não adianta. Não adianta você vai querer deixar o cabelo crescer e aí pode ser que ele fique com aspecto muito ruim. Claro que, assim, eu tô falando aqui num geralzão, galera. Tem gente que tem uma genética muito boa pra cabelo e aí o cabelo, né, naturalmente e tal, o cabelo já é legal, já fica com aspecto maneiro, mas isso é bem raro, né? Vamos... venhamos e convenhamos aí que isso é bem raro. E aí, esses são os três pontos, mas eu quero acrescentar um extra aqui, que é o seguinte. Conforme o cabelo vai crescendo, dependendo do tamanho, do estilo do seu cabelo, deixar ele secar o natural ali, pode não ficar tão interessante. E aí, uma ajuda, uma dica que eu quero dar aqui extra é você usar o secador pra isso. E aí, galera, eu não tô querendo dizer que você vai usar o secador tipo com a escova, escovando pra ele ficar liso. Também não tem nada de errado nisso, tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que você pode usar o secador, sabe? Você vai usando, ele vai secando o seu cabelo de longe ali e aí você pode ir ajeitando com a mão mesmo, pode ajeitar com a escova, com pente. A questão é você dar uma secada pra ele assentar melhor do que deixar secar o natural. E isso dependendo do estilo do seu cabelo e dependendo de qual comprimento ele tá, o secador pode te dar uma ajuda muito grande. Por exemplo, o meu exemplo. O estilo do meu cabelo, se eu não secar com o secador, ele não fica legal. Já que eu tô deixando ele ficar um volume um pouco maior. Então, não é que ele não fica legal. Eu curto mais quando eu dou uma secada com o secador. E aí, é o seguinte. Quando você for usar o secador, tem as temperaturas ali, você vai escolhendo. Geralmente, tem umas duas ou três. Tipo, é morno, quente ou frio. Cara, evita ao máximo usar na temperatura quente, porque isso vai puxar a oleosidade do seu cabelo. E assim, mesmo eu tendo falar da oleosidade tal, da ponta que é bom, mas oleosidade em excesso, seu cabelo fica lambido, não fica legal. Então, é usar na temperatura morna ou pro frio e você sempre usar um pouco mais distante. Não usa perto do cabelo, sabe? Usa um pouco mais distante. Independente de você estar usando na temperatura morna, é interessante você usar um protetor térmico. Eu já falei aqui nessa websérie sobre como você usar o protetor térmico e tal. Já tá aqui na descrição do vídeo. Mas eu quero falar de novo que é esse protetor térmico aqui, que é o que eu tenho usado. E galera, tanto é que eu já fiz uma live lá no meu Instagram mostrando como eu faço o tupete e tal. Não uso cera, não uso gel, eu só uso esse termoprotetor aqui, que ele também é Livin. Esse termoprotetor aqui, ele também é da linha Mais Fios, da About You. E aí é o seguinte, galera, eu vou deixar o link aqui desses produtos, todos esses que eu mostrei aqui nesse vídeo. Eles são da About You, que é apoiadora dessa websérie aqui do canal. Eu vou deixar o link dos produtos aqui na descrição do vídeo. E aí você tem dois motivos para usar os produtos da About You. O primeiro é que eles são produtos bons, de qualidade. E o segundo é porque eles estão apoiando aqui o canal. Então se vocês curtem o conteúdo, querem me apoiar, apoia a About You lá, que vai estar tudo certo, beleza? Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Me diz aqui nos comentários qual é a sua experiência com cabelo grande, cabelo comprido. Você está conseguindo? Você está no processo? O que você faz? Você tem alguma dica aí que eu não falei aqui? Eu estou querendo deixar o cabelo crescer. Então vai me dando as dicas aí, que assim como nos vídeos de barba, eu vou pegando lá as dicas para deixar crescer e tal. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist que eu estou fazendo, né? Sobre evolução, usando o Minoxidil. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai lá dar uma olhada. Então eu vou pegar as dicas de vocês também que já tem o cabelo comprido ou já está o cabelo um pouco maior que o meu. Então deixa aqui nos comentários. Bora trocar essa ideia aqui. E se você já conhecia a About You, me diz aqui nos comentários. Ô cara, Thiago, eu nunca tinha escutado falar da About You. Estou ouvindo agora aqui no seu vídeo. Deixa aqui nos comentários. Até porque é bom, né? A About You vai ver esse vídeo e vai ver que está valendo a pena apoiar os vídeos aqui no canal porque mais gente está conhecendo a marca deles, beleza? Então deixa aqui nos comentários que isso vai ser bem legal. Então é isso. Eu vejo vocês aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! 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 Tchau!